E aí jovens como é que tá em aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech e vamos dar uma olhada aqui que atualizou o system Y plugin que é o aplicativo responsável para te dar aí o novo centro de controle tá no centro de controle que é exclusivo da MIUI 13 com Android 12 tá e também aqui também o blur no os volumes e esses recursos Zinhos assim estão todos direcionados ao system plugin antes de mais nada dessa aí se inscreve no canal dá o like compartilha o vídeo e vamos lá o link do aplicativo vai estar na descrição só instale em Android Android 12 MIUI 13 tá instalar em MIUI 12 12.5 ou mesmo no na MIUI 13 com Android 11 ou inferiores pode causar loop no seu smartphone você vai ter que formatar e perder todos os seus dados tá jovens veio trazendo melhorias eu tô aqui no Poco no Poco F3 na Beta China porque meu Poco X3 Pro eu voltei ele para MIUI 12.5 para estar fazendo uns testes tá se der certo trago vídeo canal mas eu acho que não vai dar o certo teste que eu tava olhando ali então vamos lá é ela trouxe agora o dispositivos inteligentes como uma área a parte tá como assim se quando você tiver vários dispositivos inteligentes na sua casa como ela e como eu vou explicar lâmpadas o mesmo dispositivo de conectividade eles vão se interligar diretamente para uma aba a parte dentro da central de controle tá no mais a central de controle traz tudo normal assim como ela já trazia a ela tá bem fluida aqui no Poco F3 tá bem né sem bugs sem lags tá eu instalei ela no Mi 10T Lite também ficou bacana também foi beleza porque lógico ele está na MIUI 13 com Android 12 óbvio isso aí tá vai instalar em qualquer dispositivo da Xiaomi que esteja na MIUI 13 e Android 12 eu já repeti isso aqui umas 300 vezes mas não custa nada falar e falar para ver se as pessoas param de instalar esse aplicativo no Android 11 e começar da lupa infinito nos smartphones por aí né todo mundo sabe que aqui na Beta China a gente tem configurações bem diferenciadas tá então aqui ó e notificações de centro de controle a gente tem opção cards adicionais onde a gente pode tá ativando desativando algumas coisas as novas atualizações da MIUI para o pouco X3 Pro não para o Redmi Note 10 e o Mi 10 e o pouco F3 já trouxeram essa aba aqui tá só só que ela não funciona 100% na MIUI Global porque a MIUI Global não tem o player de música na central de controle já a MIUI China tem então essa aí foi foi apenas essa novidade que a gente teve aí nesse aplicativo o aplicativo vai estar na descrição na MIUI Global o player de música não vai aparecer tá porque depende do do cast e mesmo assim o cast não está trazendo o player de música para MIUI Global ok então é isso aí quem gostou dá o like inscreve no canal grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau